Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula hoje em análise laboratoriais bioquímicas e hematológicas. Hoje nós vamos falar especificamente de marcadores cardíacos e marcadores da função renal, tá bom? Na última aula, né, tivemos uma aula prática onde nós podemos colocar ali a determinação da glicose, do colesterol total, triglicerídeos, não foi isso? E lá pelo método colorimétrico a gente viu que é possível determinar isso no soro humano. No final, uma enzima vai produzir uma cor e uma cor correspondente a uma concentração de um padrão conhecido, eu consigo achar e determinar a concentração da minha amostra, tá bom? E aí na aula de hoje, né, nós vamos falar aí, dando continuidade ao processo do raciocínio. Na última aula teórica falamos sobre deslipidemias, né, e que essas deslipidemias, principalmente o aumento do triglicerídeos, né, que é a hipertrigliceridemia, ela acaba acometendo ali o aumento da pressão arterial e a deslipidemia, do tipo hipercolesterolemia, principalmente empurrada pelo aumento do LDL colesterol, que é um colesterol não tão interessante no sentido de que ele provoca arterogênese, né, então forma-se ali um trombo e essa pessoa acaba com problemas cardiovasculares. E por isso, né, a gente vai estudar na aula de hoje, iniciando a aula com marcadores cardíacos, que é justamente esse momento em que o coração, né, começa a sofrer devido a problemas promovidos ali pelo, a formação da placa de ateroma, começa-se então a marcadores bioquímicos acontecer, né, de forma bem, bem interessante ali no organismo e a gente consegue determinar isso laboratorialmente. Então, quando a pessoa já tem a formação dessa placa de ateroma, ela começa a sentir ali dor no peito, né, então essa sintomatologia clínica sugestiva de isquemia da musculatura miocárdia, ela é acompanhada ali de alterações no eletrocardiograma e alterações nos níveis séricos dos marcadores cardíacos, que é as enzimas que pela coleta de sangue, né, nós conseguimos determinar de forma laboratorialmente, certinho? Recapitulando aqui a questão da formação da placa de aterogênese, nós temos ali então, né, a circulação irrigada pela artéria coronária, nesse caso aqui estou falando especificamente do músculo cardíaco, ok? E todo músculo, né, ou todo tecido epitelial, nas adjacências adjacências dele, ele também tem células de defesa, né, como que as células de defesa ficam nas adjacências? Elas saem da corrente sanguínea por molécula de adesão, né, e ali elas por diapé 10 ficam, saem da corrente sanguínea e vão para a parte do tecido conjuntivo logo embaixo na lâmina basal, certo? Só porque quando a gente está com LDL colesterol acima de 130 miligramas na circulação, ele também se deposita na íntima dos vasos sanguíneos, repare que aqui tem bastante fibra colágena, né, elástica, que é o tecido conjuntivo frouxo logo abaixo ali do endotélio. E as células de defesa que estão lá vão fagocitar, né, o LDL colesterol, se transformando nessa grande célula espumosa, certinho? Os monócitos que estão ali, né, que na ocasião vão ser chamados de macrófagos, eles fagocitam LDL colesterol, se transformando nessa grande célula espumosa, que ao somatório de todas as células espumosas vai aumentando, né, a placa de ateroma, como vocês estão vendo aqui, e acaba formando, então, né, um centro necrótico, formando ali várias proteínas inflamatórias, né, e o seu organismo faz em volta uma cápsula fibrosa para tentar estabilizar essa placa de ateroma, ok? Acontece que isso acaba obstruindo a passagem normal do fluxo sanguíneo, percebe aqui por uma angiografia, que essa placa de ateroma, ela já está comprometendo aqui, né, e aqui também você percebe com a ultrassonografia a placa de ateroma, olha lá. Então, isso aqui acaba comprometendo já o fluxo sanguíneo por si só, né, então, nesse momento aqui, o paciente começa a sentir angina, começa a sentir dor no peito, certinho, mas antes de chegar nisso, ele pode prevenir fazendo um perfil lipídico, né, o problema é que se ele não controlar, isso vai avançando, vai formando um centro necrótico, né, as enzimas inflamatórias como interferon gama, né, e metaloproteinases acabam atingindo aqui o endotélio, degradando as células endoteliais, expondo o conteúdo que é altamente trombogênico para a circulação. Então, quando essa placa se rompe, esse conteúdo trombogênico ativa o quê? Plaquetas, ativa a formação de coágulo, né, então, nesse momento aqui, eu estou ativando plaquetas, né, formando tampão plaquetário, ativa fibrina, ativa via intrínseca e extrínseca da coagulação, e forma-se ali um coágulo, né, que acaba terminando na oclusão do vaso. E ali, né, o acúmulo de lipídio modificado forma essa placa de ateroma, né, como a gente viu, a migração de ativação das células inflamatórias leva à formação de células espumosas, recrutamento de células musculares lisas para tentar segurar essa placa de ateroma, e, por fim, formação de cápsula fibrosa, isso vai ficar estável por algum tempo, porém, já obstruindo bastante o fluxo, né, circulatório, acabam, então, em determinado momento rompendo e formando um trombo. E ali, aí sim, obstrui totalmente o vaso, né, depois da ruptura da placa, por agregação de plaquetas e formação de um coágulo, né, e ali eu vou ter a oclusão do fluxo sanguíneo, o músculo cardíaco adjacente não recebendo oxigenação e não recebendo nutrientes necessários, ele acaba ali, então, entrando em necrose e ali é onde o coração tem a sua parada cardíaca, não é? E esse processo de formação da placa de ateroma, pessoal, ele é um processo que dura, não é? Muito tempo, não é assim, da noite para o dia, como a gente viu, começa com a dislipidemia, não é? Que se não for controlada, eu vou acumulando LDL, colesterol, não é? E formando essa placa de ateroma, até esse momento aqui o paciente não está sentindo nada, estou começando a formação de uma placa de ateroma, mas aí quando oclui o vaso, né, de uma forma significativa, o paciente começa a sentir uma angina estável, né, que é causada justamente por estenose, que é o estretamento, né, da artéria devido ao ateroma, depois uma angina estável, que já começa a romper-se as placas de ateroma, formando ali microcoágulos, né, causado por trombo de plaquetas e fibrinas, uma angina variante, que é causada por espasmo na artéria afetada, ou seja, a pessoa está nesse quadro clínico aqui de angina, porém, por alguma emoção, libera-se ali hormônios adrenocortivotróficos, provocando vasoconstricção, né, aumentando a pressão e provocando essa dor no peito. E aí o rompimento dessa placa, que é a angina instável, acaba culminando no infarto agudo, que é a necrose de uma das partes do músculo cardíaco causada pela oclusão, obstrução da irrigação cardíaca. E aí, obviamente, essa oclusão, né, que é a artéria coronária, que é essa daqui, que é a principal artéria que irriga o coração, vai depender muito do local que foi essa oclusão. Então, se for mais distal, obviamente, vai comprometer uma pequena parte. Se for mais proximal, vai lesionar uma grande parte do músculo cardíaco. Se for mediano, como é aqui, também vai necrosar uma boa parte do músculo cardíaco. O fato é que, dependendo da região necrosada, a pessoa não tem condição de ser ressuscitada, tá bom? Então, precisa apenas de um trombo arterogênico desse, formando-se em região proximal, mediana ou distal, para que uma hora ou outra isso daqui venha provocar o infarto. Tá bom? E aí, dependendo da região lesionada, obviamente, a pessoa não tem condições de ser ressuscitada. Então, o infarto agudo do miocárdio continua a ser a maior causa de morbidade e mortalidade, a sua característica é a isquemia do miocárdio, que é a falta de oxigenação, né? As células danificadas do tecido do miocárdio liberam enzimas e as enzimas alcançam a circulação por via linfática e, assim, o diagnóstico precoce é essencial para uma eficácia da reperfusão através de um cateterismo ou de uso de um estente ou alguma coisa desse tipo. Tá bom? E aí, as metas do gerenciamento é a pessoa chegou com dor torácica, angina, no pronto-socorro. Então, como que eu vou fazer isso? Tentar buscar um diagnóstico precoce, antes que a pessoa venha infartar, porque ela está sentindo uma dor torácica, eu preciso descartar a hipótese dessa dor torácica ser um infarto. Porque essa dor torácica, ela pode ser gases acumulados na região torácica, pode ser porque a pessoa fraturou uma costela, levou uma pancada. Então, tudo isso ali é feito uma anamnese e, por fim, começa o início precoce de um tratamento adequado, caso seja gases simeticona. Caso tenha tido alguma lesão muscular ou traumatismo ósseo, vamos tratar adequadamente. Se for realmente uma suspeita de pré-infarto por angina, leva essa pessoa, então, para a sala ali de hemodinâmica, faz-se um cateterismo, tentando desobstruir o vaso através de uma reperfusão. E, por aquelas angiografias que a gente viu na imagem, a gente começa a detectar danos ali, dessas placas e danos no miocárdio. E aí, estabelecer uma alta qualidade nos cuidados do paciente e gerenciamento de custo. E ali, primeiro começa com a histórica, caracterizada por dor petoral, mudança de alterações no eletrocardiograma e níveis elevados das enzimas cardíacas. Então, as ferramentas mais usadas para o diagnóstico é um eletrocardiograma e um marcador cardíaco. O eletrocardiograma não consegue fechar todos os casos. E aí, quando junta o eletrocardiograma com marcadores cardíacos, aí sim você tem uma boa representatividade do que seria isso. Os marcadores cardíacos são o seguinte. No músculo cardíaco, nós temos essa proteína que chamamos de mioglobina. O que é a mioglobina? É uma proteína que reserva oxigênio no músculo cardíaco. Não tem a hemoglobina, que acaba transportando o oxigênio do pulmão para os tecidos. Então, quando a hemoglobina chega carregada de oxigênio, ela oxigena ali o músculo cardíaco. O oxigênio essencial vai ali para as células cardíacas para fazer a quebra da molécula de glicose, sem produção de H+, no final. E, no caso aqui, a mioglobina, ela acaba reservando um pouco de oxigênio no músculo cardíaco. Tá bom? Porém, quando essa célula é lesionada, seja por uma necrose, pré-infarto, a pessoa já está com angina, e a angina é justamente já o sofrimento do músculo cardíaco, a primeira enzima que se eleva nas seis primeiras horas desse sofrimento cardíaco é justamente a mioglobina. Então, eu tenho um gráfico aqui, questão de horas por número de vezes que essa enzima extrapolou o limite. Então, a mioglobina, ela é normal até o valor X. Então, aqui nesse caso, rapidamente, olha, já nas primeiras horas, ela extrapola duas a quatro vezes, já ali nos primeiros minutos, o valor de referência. E atingindo um pico máximo antes de interar seis horas um pouquinho, e depois começa a diminuir rapidamente também, da mesma forma como ela subiu. Então, as seis primeiras horas de angina é marcado muito bem por esse marcador cardíaco chamado de mioglobina, que se altera elevando até seis vezes acima do valor de referência os seus números. Repare que a pessoa não infartou ainda. Se nesse momento de angina, dor torácica, for monitorado ali um eletrocardiograma e uma determinação de mioglobina, o médico já vai desconfiar pela elevação da hemoglobina, o eletrocardiograma estando ou não alterado. A mioglobina elevada com dor torácica significa que esse músculo cardíaco está sofrendo, essa pessoa vai ter que ir para a hemodinâmica, ver ali onde está sendo obstruído essa situação nessa pessoa e ali tentar um melhor tratamento. O ideal, gente, é não chegar nesse ponto, né? Se a pessoa já chega num pronto-socorro com angina e se for um sofrimento cardíaco, o próximo passo dela é tentar salvar essa pessoa para ela não infartar, porque se for sofrimento cardíaco, é questão de horas e ela vai infartar. Então, por isso que a pessoa é rapidamente conduzida para a hemodinâmica e o que na hemodinâmica é feito? Passa-se um catéter, né? E esse catéter é levado até a artéria coronária da pessoa e na artéria coronária há um estudo por angiografia, detecta a presença da placa de ateroma, angiografia ou ultrassonografia ao mesmo tempo, detectou a placa de ateroma, se está muito ocluído, o médico vai tentar colocar um stand, né? O que é um stand? É um material que vai ali empurrar essa placa de ateroma, desobstruindo o vaso. Porém, não tem como eu remover isso cirurgicamente por um catéter. Então, naquele momento ali, só para salvar a vida da pessoa, voltando à oxigenação, coloca um stand, que vai empurrar a parede dos vasos para melhorar o fluxo sanguíneo até essa pessoa fazer uma cirurgia vascular. Então, assim, chegou nesse ponto, não tem como. A pessoa vai ter que entrar num quadro cirúrgico. Tá bom? Mas, para preservar o músculo cardíaco, isso que é interessante, não deixar a pessoa infartar, porque se infartar, você viu, pode lesionar muita musculatura e dali essa pessoa não ter possibilidade de voltar, né? Ou, quando tem possibilidade de voltar, volta com o coração muito fraco nessa situação aí, a pessoa vai ter problemas quanto a isso. Então, ali, a hemodinâmica é só para tentar preservar esse músculo cardíaco o máximo possível, mas não vai impedir a pessoa de passar por uma cirurgia cardiovascular caso ela chegue nessa situação. Então, o melhor tratamento, como eu já falei para vocês na aula passada, é a prevenção. A pessoa visitar o médico regularmente, fazer exames de check-up, principalmente nesse caso que o perfil lipídico que nós estudamos na aula passada é essencial, é saber quanto de triglicerídeos eu tenho, quanto de colesterol eu tenho em circulação. Se tiver excessivo, fazer manobras de dieta, exercício físico e uso de estatinas para tentar reduzir tanto o colesterol quanto o triglicerídeos, se for uma deslipidemia mista ou se for só a hipercolesterolemia, uma estatina, exercício físico e dieta, tá bom? Para reduzir esse colesterol. O fato é que a prevenção anterior a chegar nesse estado de angina é bem melhor, porque chegou nesse estado aqui a pessoa vai infartar e com certeza não vai evitar ali uma cirurgia, né? E antes disso, é interessante, chegou com dor torácica, angina, vai para o pronto-socorro, tem gente que fica esperando em casa e espera eternamente, né? Infelizmente, a pessoa fica ali aguardando, fala, não, vai passar essa dor, vai passar essa dor e passa mesmo, porque a pessoa morre, né? Em casa e ali vai não ter tempo para isso. Então, qualquer sinal de dor torácica, independente do que seja, se seja gás, se seja musculatura lesionada, né? Pode ser também ali um indício de infarto, tem que ser investigado esse negócio aqui. Olha, o infarto aconteceu justamente nessa posição aqui, ó, a pessoa começou a sofrer mais de 12 horas, 13 horas, ela infartou, então assim, às vezes não passa, né? Um dia mais sofrendo com aquela dor. Então, é interessante sim averiguar e aí tem gente que só vai no médico, né? Quando já não tem jeito. Então, gente, essa situação quando não tem jeito, a gente deixa para outras doenças. Dor torácica não se brinca, tá bom? O próximo marcador cardíaco, nós chamamos de troponina, ele não é específico ali da musculatura cardíaca, como a mioglobina é, né? A troponina é uma enzima inflamatória. como você viu na formação da placa de ateroma, quando eu já estou com angina instável, libera-se, né, proteínas ali como interferon gama, metaloproteinases, né? Isso tudo agride o tecido, como você viu, né? Para explodir, literalmente, essa placa de ateroma, né? Culminando na formação do trombo. Nesse momento da agressão tecidual, né? E lesão, há uma elevação da troponina, né? Então, a agressão tecidual eleva essa enzima inflamatória chamada de troponina, né? Repare que ela eleva muito bem quando a mioglobina baixa. A mioglobina, ela eleva até seis horas, depois começa a baixar, e já não se... Depois das seis horas já não é mais um marcador cardíaco interessante, e aí a troponina depois das seis horas ela permanece alta por até doze horas, e aí logo em seguida a pessoa vai infartar. Então, se está elevando a troponina é porque já passou ali, olha, um período de quatro a oito horas, né? E aí a troponina já começa a elevar ali, ó. Aproximando de seis horas quando a mioglobina está baixando, a proteína está iniciando o seu processo de elevação, já elevou aqui um nível acima do valor de referência, quando aproxima de seis horas já elevou duas vezes o valor de referência. Então, tanto mioglobina quanto troponina são excelentes marcadores pré-infarto, a pessoa está com sofrimento cardíaco, a pessoa está ali realmente passando por dores no peito, angina instável ou estável, né? A mioglobina e a troponina são excelentes marcadores dessas lesões, pré-lesões, pré-infarto, tá bom? E aí, obviamente, o médico no pronto-socorro, quando esse paciente está com essa suspeita, obviamente que ele vai pegar aqui o eletrocardiograma, vai fazer um eletro ali já no pronto-socorro, enquanto isso, ele chama o laboratório para dosar o quê? A mioglobina e a troponina, tá bom? E ali, ele percebe pelo aumento das duas enzimas ou só de uma, né? Dependendo que se tiver acima de oito horas, a mioglobina começa a baixar e aí eu vou ter somente a troponina. Ou tem laboratório que só disponibiliza troponina, também serve para um diagnóstico, não é? Não vai pegar ali nas primeiras horas, mas o que o médico sempre faz quando tem troponina? O laboratório não disponibiliza mioglobina, não tem esse exame no menu laboratorial, só tem troponina. O que o médico faz? O paciente chegou ali com dor no peito, né? Nas primeiras horas a troponina vai dar normal. Então, a troponina inicial aqui vai dar normal, tá bom? Aí o médico coloca o paciente com observação, né? E duas horas depois ele pede para coletar novamente. Percebam aqui que duas horas depois, mesmo o paciente na inicial dando normal, duas horas depois, essa troponina de duas horas aqui, ela já se elevou, né? Bastante, acima de 100% do que ela estava inicialmente. Aqui ela estava a valores muito próximos de 0,5, né? e aqui, olha, já está muito próximo de 2, então já está 1,8, né? Em menos de duas horas. Então, aqui, olha, uma dosagem inicial e aqui com certeza, né? Já passou duas horas porque já está se aproximando de 6. Então, nesse caso aqui, já elevou o atroponina inicial, né? Da final em pelo menos 100%. a atroponina inicial 0,5, se eu elevasse 100% dela, daria 1. Aqui já deu 1,8. Então, em duas horas, mesmo o laboratório não tendo mioglobina no menu, só pela atroponina, dosando, assim, esse delta inicial e final, a gente percebe uma elevação de delta acima de 100%, né? Da dosagem inicial, aí o médico já fala, esse paciente vai infartar, né? Vamos levar para a hemodinâmica. Então, se não tiver mioglobina e troponina, pelo menos que tenha troponina, né? O difícil é quando não tem nenhum e nem outro. Aí, fica, né, apenas essa enzima específica que nós chamamos creatinokinase MB, que é uma enzima que se eleva, né? Mas ela não se eleva com a mesma velocidade aqui da mioglobina ou troponina. Então, as primeiras alterações, olha, que ocorrem aqui na mioglobina ou no CKMB já são alterações que significativas depois das 6 horas, né? Então, se a pessoa chegar lá no pronto-socorro com dor no peito, se tiver troponina, eu já detecto um delta. Se tiver só CKMB, aí o médico vai tentar fazer um delta aqui, provavelmente não vai levar tanto assim, ó. Tá vendo? Então, CKMB inicial, CKMB final, não elevou tanto assim pra chamar a atenção do médico. E quando tem só CKMB, o médico tem que ficar dosando, né? Pelo menos ali de duas em duas horas. Se não elevou nas duas primeiras horas, ele tem que dosar novamente, né? Pra se fazer ali essa percepção de elevação e aí ele entender que realmente o paciente vai infartar. O problema disso daqui é quando tá no início dos sintomas até que dá pro paciente aguardar quatro horas. Mas o paciente chegou lá muito próximo das doze horas, ou seja, ele tá quase próximo de infartar, olha, aqui ocorreu um infarto, né? entre doze e dezesseis horas, certo? Então, o paciente chegar lá muito tardio, se não tiver uma troponina pra acompanhar isso, né? Pelo menos ali vai ficar muito complicado, né? O paciente vai dosar um CKMB, já vai dar alto, o médico não tem muito tempo mais pra esperar, certinho? Mas ainda assim é um enzima que em último caso, se não tiver mais nada é importante. A troponina é uma enzima inflamatória, não é específica do músculo cardíaco, mas se eleva com o sofrimento do músculo cardíaco, tá bom? E a CKMB é uma enzima específica do músculo cardíaco que realmente faz toda uma diferença aí, se não tiver troponina e nem mioglobina. A lactato desidrogenase é um marcador, mas não vai adiantar nada para fatores emergenciais e pré-infarto, né? Porque ela se eleva bem devagar e atinge um pico ali depois que a pessoa já infartou, muito tempo depois, quase um dia depois que a pessoa já infartou, quase dois dias, ela atinge um pico e depois começa a degradar. É uma enzima também que está presente no músculo cardíaco, mas ela só vai se elevar em fatores significativos depois que a pessoa já lesionou muitas fibras cardíacas, já infartou. Então, mioglobina é importante, troponina é importante, CKMB é importante. Em ordem de prioridade, mioglobina, ela se eleva nas primeiras seis horas, troponina de seis a doze e CKMB começa a se elevar de forma significativamente ali, depois das seis às dezesseis horas, acima das dezoito horas, ele atinge um pico ali, interessante. Certinho? Então, pessoal, como a troponina é uma enzima inflamatória, não vá sair por aí falando que quem está com troponina elevada é porque está sofrendo do coração. Porque como é enzima inflamatória, se a pessoa tiver uma sepsemia, ela vai dar troponina elevada. Se ela tiver insuficiência renal, ela vai dar troponina elevada. Então, como eu vou saber que é insuficiência cardíaca? Ou como eu vou saber que é um sofrimento cardíaco? Os sintomas clínicos, dor torácica, acompanhar troponina elevada, aí sim, a pessoa vai infartar nos próximos momentos da vida dela. Então, tem que tomar uma decisão rápida. Agora, a pessoa está com um quadro inflamatório agudo, chamado sepsemia, você pode dosar a troponina dela, que vai dar aumentado, porque troponina é enzima inflamatória. Ela está com insuficiência renal, não tem problema nenhum no coração, pode dosar a troponina dela, que vai dar elevada. Por que eu estou falando isso? Tem pessoa que desconhece isso e acaba questionando os resultados do laboratório. E médicos, eles adoram pedir, eles falam para a gente não se automedicar, mas eles adoram pedir exames que eles não conhecem tudo. Uma vez aconteceu comigo, o médico solicitou uma bateria de exame para ele mesmo, dentre os exames estava lá troponina e a troponina dele deu alterada, mas como ele pediu uma bateria de exame estava lá, ureia e creatinina alterada também, ou seja, ele estava com problema renal. Aí ligou para o laboratório e falou assim, meu problema é renal, por que a minha troponina deu alterada? Será que eu estou com problema no coração? Eu falei assim, olha, se o seu problema é renal, com certeza sua específica do coração, sua CKMB está normal, e aí o que você tem que fazer agora é dosar a mioglobina, você está com dor torácica? Não, então não precisa nem dosar, agora se quiser tirar a pulga atrás da orelha, você dosa a mioglobina, se der normal, com certeza você não vai ter problema nenhum quanto a questão do coração, aí o cara já ficou mais tranquilo do outro óleo, então a gente percebe que muitos profissionais desconhecem e pensam que troponina só é marcador cardíaco, não, tá bom? A gente tem que analisar o contexto, tem clínica de dor torácica com troponina elevada e sim está apontando para o coração, tá bom? Além daqueles marcadores, existem outros, né? Por exemplo, no músculo cardíaco também tem muito, enzima aspartato, aminotransferase, certo? Antigamente chamada de transaminase glutâmico oxalacético. A pessoa pensava que essa enzima aqui era para marcador hepático. Gente, enzima ela não marca, ela está presente em todas as células, tá bom? Por exemplo, TGO também tem no fígado, assim como tem no coração. Então, se a célula for lesionada por algum motivo, necrose, inflamatório, viral, explodiu a célula, essas enzimas vão extravasar no plasma e a gente consegue dosar isso em laboratório, tá bom? Ah, o meu TGO deu aumentado, será que eu estou com algum problema no fígado? Não é? Mas o meu problema eu estou sofrendo, é dor no coração, vai ver que você está infartando, tá bom? Então, assim, só quero chamar atenção para isso, enzimas, algumas são específicas, como a gente viu aqui, CKMB e mioglobina são específicas no coração, agora, as demais não são, aí dependem da clínica correlacionada, como também gama GT, gama GT é um enzima que está presente no músculo cardíaco, mas ela também está presente nos ductos das vias biliares, lá no fígado, então, quando a pessoa tem problema de obstrução por pedra na vesícula, gama GT vai dar muito alterada, tá bom? Lá no fígado, mas se a pessoa tiver um infarto, também vai alterar a gama GT, certo? O LDH é desidrogenase lática, toda vez que tem um rompimento de um músculo cardíaco, de um músculo estriado, hemólise, anemias hemolíticas, hepatócitos lesionados, vai aumentar a LDH, tá bom? PCR é uma proteína do sistema complemento que também é uma proteína de inflamação aguda, se você tiver uma inflamação aguda, PCR vai aumentar e a gente viu que a aterogênese provoca uma inflamação aguda, por isso altera também PCR, tá? Creatinoquinase é uma enzima que está presente em toda sua musculatura, seja o músculo estriado liso, esquelético ou cardíaco, então como lesionou o músculo cardíaco, creatinoquinase vai dar aumentada, agora a fração creatinoquinase MB é a fração específica da creatinoquinase para o coração, como a gente viu, e troponina, enzima inflamatória, né, que se eleva nos quadros agudos pré-infarto e mioglobina que se eleva nas primeiras seis horas da angina, tá bom? Então esses são todos os marcadores cardíacos, dentre eles os mais importantes para fazer um diagnóstico e evitar o infarto, né, pelo menos até uma hemodinâmica ou alguma coisa ali, são troponina e mioglobina. Em última instância, CKMB. Os demais aqui se alteram mais após o infarto, tá bom? Aqui um quadro falando de mioglobina troponina e CKMB, né, aonde a mioglobina, ela começa a se elevar nas duas as três primeiras horas ali da angina, tá bom? E tem um pico máximo de seis a nove horas, certo? E normaliza de dezoito a vinte e quatro horas depois. Troponina tem um início de três a doze horas, tem um pico de dez a vinte e quatro horas, ou seja, a mioglobina já desapareceu, a troponina continua ativa e tem uma normalização de dez a quinze dias, por isso é um marcador bastante estável, certo? CKMB tem início na elevação de três a doze horas, certo? De dez a vinte e quatro horas ele também sofre um pico, assim como a troponina, e de três a quatro dias ele desaparece, tá bom? Então, ele tem ali uma baixa predição devido a forma como é dosado, né? Porque a maioria das pessoas dosam CKMB por método colorimétrico, enzimático colorimétrico, mesmo que a gente dosou lá glicose, colesterol na aula prática, tá bom? Já a troponina e a mioglobina as pessoas já dosam por análises mais sensíveis, né? Que é uma quimiluminescência, uma eletroquimiluminescência, então aqui eu consigo detectar pequenas variações, aqui eu só consigo detectar grandes variações, o que torna o CKMB um pouco mais, por causa da metodologia, inútil na situação da avaliação do pré-infarto, mas se só tiver ele, vai ele, tá bom? Agora, pessoal, a pessoa também pode sofrer, né, depois de um infarto, a pessoa pode sofrer ali a questão da insuficiência cardíaca congestiva, certinho? Nessa insuficiência cardíaca congestiva, ela se caracteriza pelo quê? Ela se caracteriza ali pela questão do coração, né, já está comprometido, não ter força suficiente para bombear, né, o volume de sangue necessário, e essa insuficiência cardíaca, ela não vem apenas pós-infarto, né, se a pessoa voltar de um infarto, ela já vai voltar com o coração insuficiente, né, mas ela volta ali, só que essa insuficiência cardíaca, ela é o quê? A incapacidade do coração para bombear suficiente quantidade de sangue para manter a demanda metabólica do corpo e garantir o retorno venoso. Então, a pessoa vai ficar extremamente cansada, extremamente fraca, debilitada, certo? Vai começar sofrendo ali algumas complicações como o inchaço, devido à falta de retorno venoso, começa a ter inchaço nos membros inferiores, né, isso tudo por uma má circulação porque o coração está fraco, ele não consegue bombear e nem manter uma pressão arterial interessante dentro dessa pessoa. Então, o pós-infarto é complicado para essa pessoa, mas também existem outras patologias, como, por exemplo, a doença de Chagas, né, o tripanossoma cruzi, ele é um protozoário que acaba ali, né, pelo seu ciclo biológico, degradando musculatura cardíaca, musculatura lisa, né, e ali quando ele degrada musculatura cardíaca, ele acaba enfraquecendo o coração do Chagásico, né, quando ele degrada musculatura lisa no esôfago, a pessoa fica com dificuldade de deglutição e quando ele degrada musculatura lisa no intestino, a pessoa fica com dificuldade de evacuar, certo? Mas, né, também existem outras situações, por exemplo, a pessoa, né, a pulsação cardíaca, o ritmo cardíaco, ele é determinado por impulso nervoso, lá no coração existe um nódulo chamado nódulo sinoatrial, né, que é o marca passo natural do coração, os movimentos de sístole e de ástole, quando esse nódulo sinoatrial ele é comprometido, a pessoa tem arritmia cardíaca, o que pode levar a uma insuficiência cardíaca congestiva também, então você repara que a insuficiência cardíaca congestiva é um quadro fisiopatológico, né, que é determinado por insuficiência do coração e essa insuficiência do coração pode vir por determinadas doenças, como pós-infarto, né, que são doenças que agridem o tecido miocárdio, uma hipertensão arterial, e aí pode ser com a idade, as pessoas acima de 60 anos, naturalmente vai ter uma hipertensão, tá bom? Angina instável, drogas, tá bom? Ou problemas no nódulo sinoatrial, certinho, isso tudo leva à insuficiência cardíaca congestiva, que leva a um acúmulo de líquidos e inchaço no organismo. E, pessoal, para detectar essa insuficiência cardíaca congestiva, a gente usa esse marcador aqui no laboratório, que é a detecção do BNP e pró-BNP, tá bom? O que que é isso? Quando a pessoa está com má circulação, ela acaba aumentando a forma biológica desse hormônio que nós chamamos de BNP, certinho? que é a forma ativa desse hormônio que se aumenta quando a pessoa está com sofrimento de insuficiência cardíaca congestiva, ok? E olha só, no sangue, esse princípio ativo, ele está de forma inativa nessa forma que nós chamamos de pró-BNP. E a pessoa passa por esse quadro de má circulação, pró-BNP é clivado em uma porção inativa que nós chamamos de NT pró-BNP e aí uma porção ativa, que é essa outra fração aqui, fica disponível para ele atuar. Só que essa porção ativa aqui, ela tem um período de vida muito curto na circulação. Então, no laboratório, a gente dosa mais esse NT pró-BNP, ok? e se aumentar a NT pró-BNP, significa que a pessoa está com um quadro de insuficiência cardíaca. Aí, o que está causando isso? Pode ser tanto patologias diversas que agridem o músculo cardíaco, tá bom? Ou um quadro pré-infarto, angina instável ou após o infarto, né? Ou hipertensão ou consumo de drogas que acabam provocando ali uma bradicardia e ou exposição a agentes tóxicos ou infecções ou outras coisas que deixaram o coração enfraquecido, tá bom? Fato é que a insuficiência cardíaca eleva a fração BNP-NT pró-BNP, tá bom? Então, com suspeita de, ah, eu tô com inchaço nas pernas, fraco, né? Eu não consigo fazer nada, o médico vai se despertar de um coração fraco, vai dosar BNP ou NT pró-BNP. Se tiver ali, né, resultados negativos ou resultados ali que estão abaixo do valor de referência, essa pessoa tá com insuficiência não tá com insuficiência cardíaca. Se tiver aumentado, essa pessoa está com insuficiência cardíaca, tá bom? E ali os valores de referência, olha, do NT pró-BNP, que é o que a gente mais dosa devido à melhor estabilidade dele, para pacientes menores que 75 anos, o NT pró-BNP tem que estar 125 picogramas por ml. Se tiver acima, insuficiência. É, pacientes acima ou iguais a 75 anos, tem que dar 450. Se tiver acima, essa pessoa já vai ter ali uma insuficiência cardíaca. Repare que pela propriedade biológica, naturalmente, esse NT pró-BNP vai aumentando, porque o próprio sistema cardiovascular já não é tão eficiente no idoso quanto no não idoso, tá bom? mesmo que a pessoa não tenha uma insuficiência cardíaca, naturalmente, ele vai ter problemas circulatórios, o que aumenta ali já um pouco do NT pró-BNP. Então, por isso que o valor de referência naturalmente aumenta. Mas, se aumentar acima de 450 para uma pessoa maior de 75 anos ou igual a 75 anos, aí sim, já tem uma correlação muito forte com insuficiência cardíaca congestiva, tá bom? Agora, para baixo de 75 anos, se aumentar acima de 125, já tem uma forte correlação, certinho? Esses são aí os marcadores cardíacos, ok? Então, pessoal, nessa situação dos marcadores cardíacos, quais são os marcadores cardíacos que nós estudamos? Neoglobina, troponina, CKMB. Esses são os marcadores específicos cardíacos, exceto a troponina que se eleva com dor torácica ou sofrimento cardíaco, tá bom? Dos marcadores cardíacos, mioglobina eleva-se nas 6 primeiras horas, troponina entre 6 e 24 horas, só foi um pico ali nas 12 horas, certo? O CKMB também muito semelhante à troponina faz esse mesmo pico, certo? Porém, a troponina é mais sensível numa avaliação pré-infarto, ok? Qual o marcador da insuficiência cardíaca congestiva? NT, PRO-BNP e BNP, certinho? Agora a gente vai avançar na avaliação da função renal, visto que a própria insuficiência cardíaca congestiva pode estar relacionada à pressão alta e o rim tem todo um papel na regulação da pressão com seu sistema renina angiotensina. Olha, professor, eu pensava que o rim só servia para filtrar, nada disso, ele tem papel biológico de eliminar excreções, ele tem um papel biológico regulatório da pressão arterial e ele ainda tem um papel biológico hormonal, produzindo eritropoetina para eritropoese e nas glândulas adrenais hormônios adrenocortigotróficos, que aí entra adrenalina, ACTH, que é o hormônio do estresse, cortisol e aí vai. Então, a gente estudando a questão do rim, ele tem uma cápsula fibrosa, certo? tecido fibroso e tem um parêntimo que eu chamo de parêntimo cortical, que é justamente esse parêntimo aqui e é nesse parêntimo cortical que você percebe que está chegando aqui várias arteríolas e várias vênulas, as arteríolas irrigando com sangue arterial, sangue que chega ao rim e a vênula drenando o sangue já filtrado dos rins. E aí elas sempre aqui estão na parte cortical porque na parte cortical é que se encontra a unidade glomerular dos néfrons. Então, néfron é tudo isso aqui, olha, composto por glomérulo, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal. E aí a urina está pronta para cair no ducto coletor, certo? Cada rim, o meu organismo tem cerca de um milhão dessas estruturas aqui, olha, um milhão de néfron, néfron é isso aqui tudo. E aí olha só, as arteríolas e vênulas elas vêm justamente irrigar essa parte aqui, olha, glomerular e depois se anastomosa durante todo o túbulo contorcido distal, proximal, alça de Henle, porque são nesses túbulos que eu vou reabsorver água, nutrientes e etc. Tá bom? E aí por isso que você encontra essas vênulas e arteríolas chegando simplesmente na porção cortical. E aí a urina depois de pronta ela cai nesse ducto coletor e esses ductos coletores vão se unindo formando essas estruturas que nós chamamos de pirâmides renais. Olha, ela parece uma pirâmide, ó. Tá? E todos eles desembocam nessa estrutura aqui que nós chamamos de papilas renais. E aí vai começar a coletar essas essa formação da urina não é? Nesses seios renais aqui depois nos cálices renais maiores e por fim desemboca na pelve renal e ureter e aí caminha do ureter até a vexiga. Então cada rim tem em torno de um milhão de néfrons certo? Cada rim filtra por dia cerca de cem litros de sangue tá bom? Cada rim filtra por dia em torno de cem litros né? De filtrado glomerular. Professor mas eu não urino cem litros não você tem dois rins se cada produz cem litros na verdade você produz duzentos litros de urina por dia só porque a maior parte é reabsorvida você não pode perder duzentos litros de água por dia é por isso que você precisa do túbulo contorcido proximal distal e alça de rene para reabsorver o que ainda é necessário para o seu organismo e aí no final vai sobrar ali de um a dois litros de urina né? por dia que você vai urinar ali com as excretas nitrogenadas aí sim é o que não precisa mais que é ureia cretinina ácido úrico né? e os excessos provenientes ali do seu metabolismo tá com o excesso de sódio eu vou reabsorver o sódio que eu preciso o excesso vai embora tá com o excesso de glicose eu vou reabsorver o que eu preciso de glicose o excesso vai embora tanto é que um paciente diabético né? ele tem uma glicosúria muito forte certo? porque ele é hiperglicêmico então o rim vai reabsorver o que precisa de glicose e o que não precisa tchau vai embora na urina certinho? assim acontece com sódio com potássio com magnésio com zinco com cloro né? os sais minerais essenciais aí do organismo né? o que tá em excesso vai embora o que está não está não está em excesso é reabsorvido e água tá em excesso? não então a maior parte desse volume de 200 litros por dia que eu produzo junto com isso tudo é reabsorvido 198 litros de água é reabsorvido ali por dia porque senão eu ia desidratar no primeiro dia de filtragem é não é ou não é? tem gente aí que urinando 2 litros por dia já fica desidratado se tiver uma diarreia então morre então assim é por isso que todos os dias a gente tem que estar bebendo água porque no mínimo você vai perder 2 litros de água por dia junto com as suas excretas aí não bebe água perdeu 2 litros hoje 2 litros amanhã você já entra no estado de desidratação né? então assim tem que estar repondo esses eletrólitos e água no seu organismo então dentro do rim olha lá de 60% a 80% da sua filtragem inicial que é feita no glomérulo é reabsorvido ali já no tubo proximal então o que que acontece? lá no tubo proximal ó aqui tem um um desenho top então nesse tubo proximal do rim peraí que é no tubo proximal do rim já começa a primeira absorção então no rim funciona assim olha primeiro eu vou ter que a arteríola aferente levando o sangue arterial porém cheio de excretas né? e ali dentro do da cápsula de Boma que é uma cápsula fibrosa essa arteríola ela vai se anastomosar em várias correntes né? parecendo ali um novelo de lã e esses vasos aqui nós chamamos de glomérulo são os vasos glomerular se eu fizer um corte aqui na cápsula de Boma que é essa cápsula que envolve o glomérulo você vai ver aqui olha como que é esses vasos do glomérulo são vasos né? que são fenestrados ou seja eles têm né? espaços ou são vazados porque vai passar do outro lado aqui que é o espaço da cápsula de Boma vai receber aqui a maior parte do plasma sanguíneo então o sangue entra aqui o que sai do outro lado aqui meu filho é praticamente hemácia leucócito plaqueta e proteína o resto fica tudo aqui na cápsula de Boma tá bom? então o que sai do outro lado aqui praticamente é óbvio que tem que ter um volume de líquido porque senão vai entupir tudo mas assim a maior parte plasmática exceto proteínas e elementos figurados fica aqui na cápsula de Boma devido a essas fenestras que estão no vaso dos glomérulos é a cápsula de Boma coleta isso tudo e já desemboca aqui no próximo ducto que nós chamamos de tubulo contorcido proximal proximal porque está próximo olha lá o néfron então depois da cápsula de Boma e do glomérulo próximo tubulo que é o tubulo contorcido proximal repare que os vasos sanguíneos de reabsorção estão todos aqui olha em contato com o tubulo contorcido proximal alça de reino e tubulo contorcido distal que está distante já do glomero nesse tubulo contorcido proximal olha o que que acontece a maior parte do filtrado 60 70 80% do que foi filtrado aqui olha já é reabsorvido no tubulo contorcido proximal então olha lá a artéria é eferente glomero praticamente o maior volume fica aqui na cápsula de Boma a arteríola eferente sai com maior parte de elementos figurados plaquedas e proteína e aqui já produz nos dois rins aproximadamente aqui de 180 a 200 litros de plasma filtrado e entra aqui no tubulo contorcido proximal e no tubulo contorcido proximal olha aqui sai da cápsula de Boma já cai no tubulo contorcido proximal e aqui eu já começo reabsorção de água reabsorção de sódio reabsorção de bicarbonato reabsorção de potássio reabsorção de 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 fosfato magnésio cloro glicose tudo acontece aqui já e já vai saindo reabsorvendo tudo isso e já colocando aqui num vaso que passa do lado devolvendo esse volume para o sangue tá bom então no tubulo contorcido proximal a urina está bastante diluída e aí começa a concentrar já captando os elementos essenciais chegou ali na alça de Henle a alça de Henle vai reabsorver mais um pouquinho de água e aí no tubulo contorcido distal aí já é um papel regulador hormonal né por exemplo aqui a urina já tá pronta depois da alça de Henle aí chega no tubulo contorcido distal meu organismo ele vai entender se não esse paciente tá desidratado se o paciente tá desidratado eu não posso dar o luxo de perder esses dois litros de urina aí entra o hormônio antidiurético no tubulo contorcido distal e faz com que o tubulo contorcido distal reabsorva mais um pouquinho de água então ao invés de você urinar dois litros de urina por dia vai concentrar sua urina porque você vai urinar somente um litro ou seja eu preservei um litro porque você já tá desidratado né então você não tomou água aquele dia a urina vai ficar mais concentrada mas pelo menos eu consigo né fazer perder menos líquido através da ação do hormônio antidiurético então o seu organismo também tem esse papel regulatório principalmente no tubulo contorcido distal além disso por exemplo você tá com pressão arterial baixa pressão arterial baixa o rim produz renina olha lá pressão arterial baixa o rim produz renina a renina atua no angiotensinogênio que é produzido no fígado e se encontra aí circulando de forma inativa quando o angiotensinogênio encontra com a renina que é produzido pelo rim em pressão baixa o angiotensinogênio se transforma na forma ativa que é a angiotensina que já de cara promove vasoconstrição dos vasos ou seja a vasoconstrição já aumenta com pouquinha pressão e a angiotensina também ela atinge as glândulas suprarenais e aí produz um outro hormônio chamado aldosterona aí a aldosterona lá no túbulo contorcido distal promove além da reabsorção de água a reabsorção de sódio sódio é um íon higroscópico ou seja ele atrai água então lá no túbulo contorcido distal a ação do hormônio antidiurético reabsorve água promovendo uma reidratação do paciente que já está desidratado ou também a ação da aldosterona promove reabsorção de sódio sódio como eu falei é um íon higroscópico sódio com água eu vou ali aumentar a pressão arterial já contando com a vasoconstrição sofrida ali pela angiotensina nos vasos então vasoconstrição e aumento do volume de líquido dentro de um vaso que já está com com a luz diminuída eu aumento a pressão arterial do paciente então você viu aí que o rim ele tem um papel regulatório na função da pressão arterial e na reabsorção de água função arterial através do hormônio renina e sistema renina angiotensina aldosterona função regulatória ainda na reabsorção de água com hormônio antidiurético nos casos de desidratação função excretora porque você viu que o rim reabsorve tudo água sais minerais e metabólicos como glicose só porque as excretas nitrogenadas que é ureia cretinina ácido úrico ele não vai reabsorver isso vai ser eliminado então tem função excretora e função endócrina você viu que o rim produz renina ele também produz eritropoetina que atinge a medula óssea no tecido mieloide formando a formando ali a eritropoese com renovação de hemácias certinho por isso que o paciente insuficiente renal crônico ele tem que tomar eritropoetina alfa via injetável porque ele não produz isso mais e se eu não der a proteína a eritropoetina alfa para ele ele vai além dos problemas renais ter também problemas com anemia certo então olha aqui a função endócrina para você fazer um print um bom mapa mental para você estudar aqui a função do rim excretora reguladora endócrina a função endócrina e a função excretora do rim que tem papel de excretar compostos nitrogenados que entra ureia cretinina e ácido úrico que são produtos finais do metabolismo celular ureia vem principalmente da síntese de proteínas no seu organismo então nesse caso todo o aminoácido no seu corpo é reorganizado por síntese proteica em novas proteínas em composição de hormônios que tem a parte lipoproteica não é em composição de membranas celulares que é lipoproteica certo então assim proteína praticamente todos os dias nós fazemos síntese proteica no nosso corpo para produzir seja hormônio seja novas células não é então todos os dias a gente precisa dessa função síntese proteína então todo dia a gente gera ureia por causa disso tá bom na verdade a gente gera amônia só porque o fígado converte a amônia em ureia que é um produto menos tóxico e dá para ficar em circulação até se depurar pelos rins a amônia não então gerou amônia o fígado já converte a amônia em ureia que fica um pouquinho mais tempo na circulação até ser depurado pelo rins a creatinina ela é ela vem proveniente do metabolismo de aminoácidos o meu corpo também fabrica alguns aminoácidos né então assim alguns aminoácidos o meu corpo não fabrica eu tenho que providenciar através da alimentação mas alguns aminoácidos meu corpo faz a biosíntese dele essa biosíntese de aminoácidos gera creatinina e como eu preciso de aminoácidos todo dia vai gerar creatinina todo dia certo e aí a creatinina é depurada pelos rins e ácido úrico ácido úrico vem da da síntese de purinas purinas aí eu vou ter pirimidinas adenina guanina certo é e aí eu vou ter aí essas purinas adenina e guanina e aí no final da produção de adenina e guanina sempre vai ter xantina e aí xantina transforma em ácido úrico o pessoal que quer adenina e guanina base nitrogenada que vai entrar ali na composição DNA na renovação celular diária que a gente faz todo dia a gente está descamando célula pela pele nas mucosas renovando célula crescimento celular renovação celular por lesões né então todos os dias eu preciso de mitose todos os dias eu preciso de base nitrogenada a própria adenina é constituição também de molécula de ATP então eu preciso disso todo dia certo então eu vou gerar ácido úrico todo dia então vai ser excretado todo dia esse produto final então esses três produtos ureia creatinina e ácido úrico a ureia amônia o fígado converte amônia e ureia e fica esse composto nitrogenado aqui olha né aqui também a creatinina eu tenho aqui a questão da produção da creatinina certo é pela produção de novos aminoácidos certinho e o ácido úrico pela produção de base nitrogenada então esses compostos nitrogenados não me interessam a gente né vai excretar isso aqui pelo rim no final lá naquele filtrado glomerular eu reabsorvo só o que me interessa de volta que é água e nutrientes e sais minerais compostos como ureia creatinina e ácido úrico eu não me interesso neles então vai embora no tubo contorcido distal certo e aí no tubo contorcido distal já cai no tubo coletor papilas renais pelve renal ureter e vai ser armazenado ali na bexiga até ser eliminado pela uretra a reabsorção tubular olha lá reabsorve sódio né sódio já passa aqui diretamente aí pela bomba de sódio e potássio né a gente reabsorve sódio glicose passa também pelas células do tubo contorcido proximal e é reabsorvido novamente para o sangue então uma pessoa que está com glicemia normal você vai perder glicose né no filtrado glomerular não pode né você está com glicemia normal você começar a perder glicose você vai entrar em hipoglicemia logo você vai estar com problema sério né então toda glicose que você perde ali no no filtrado glomerular é reabsorvida no tubo contorcido proximal né e olha só a glicose 1, 2, 3, 4, 5 moléculas 1, 2, 3, 4, 5 moléculas passou do tubo contorcido proximal para o capilar peritubular e assim acontece também com magnésio cálcio fósforo potássio sódio fosfato bicarbonato né tudo que interessa de volta para a corrente sanguínea agora a pessoa está com hiperglicemia diabético com hiperglicemia que é acima de 100 então a gente viu na aula de carboidrato que acima de 120 já é diabético nesse caso uma glicemia acima de 160 já começa a ocorrer isso aqui ó entre 160 e 180 miligramas né tem muita glicose aqui o meu organismo vai pegar o que é necessário olha lá parte da molécula de glicose que estava aqui foi pra cá que é o necessário o excesso vai tudo embora na urina então é comum você encontrar glicosúria na urina do diabético certinho por esse fator regulatório também do rim por que a hiperglicemia ela não é interessante né a hiperglicemia provoca necrose dos vasos então se eu já não tenho né condição de regular essa glicose por fatores naturais eu também não posso deixar essa pessoa hiperglicêmica por muito tempo vai glicosilar a hemoglobina como a gente viu na aula de carboidratos né e vai provocar também lesões na microcirculação aonde que tem microcirculação a retina do globo ocular é micro vascularizada então a pessoa começa a perder a visão retinopatia diabética a pessoa já tem dificuldade de cicatrização justamente por causa disso essa microcirculação dela fica comprometida já tendo problemas ali cicatrização o rim você viu que é microvascularizado então se a pessoa não controla essa glicemia até o rim que está tentando resolver alguma coisa ele acaba comprometido e a pessoa começa a desenvolver nefropatia diabética ou seja está agredindo os néfrons por causa da hiperglicemia tá bom e aí é onde ela começa a desenvolver síndrome nefrótica reparem que quando eu falei que na cápsula de boma não passa o que passa aqui é só plasma sem proteína e sem elementos figurados do sangue que são as hemácias leucose e plaquetas proteína também não passa aqui não tá mas se a pessoa tiver uma síndrome nefrótica o que vai acontecer na síndrome nefrótica começa a extravasar aqui proteínas também a pessoa começa a perder proteína na urina e isso não é interessante né então na síndrome nefrótica a pessoa que é diabética né ela começa a atacar esses vasos fenestrados aqui pela hiperglicemia essas fenestras começam a aumentar o volume o tamanho o diâmetro e aí começa a extravasar para a cápsula de boma também a as proteínas do sangue principalmente a albumina que é uma proteína muito importante na regulação osmótica não é e ali o fígado produz a albumina não é e a pessoa começa a perder a albumina na urina então tem até uma hemácia passando aqui né ou seja ela não extravasa para você comparar aqui o tamanho da hemácia plaqueta também não passaria proteína também não mas aumentando aqui o LDL que é uma proteína bem pequenininha a albumina que é menor ainda não consegue passar aqui então coloca nesse fator uma síndrome nefrótica e começa a extravasar proteína a pessoa começa a ter proteinúria no caso do diabete além de glicosúria se ele já estiver caminhando para uma síndrome nefrótica ele também vai ter proteinúria na urina e aí já é um sinal de alerta se começar a aparecer proteína na urina com certeza essa pessoa está caminhando por uma síndrome nefrótica que se não tratada vai levar a uma insuficiência renal tá bom então olha lá em condições normais a urina é estéreo clara TH levemente ácido odor característico densidade aproximadamente de 1,024 né e contém um número de fragmentos celulares que desprende ali do próprio túbulo renal ureterbe xiga uretra tá bom ou alguns leucócitos né que estão ali até 10 mil leucócitos é normal até 10 mil células é normal até 5 mil hemácias é normal e essas hemácias não vem do filtrato lomerular são hemácias que estão ali às vezes a pessoa está com sangramento na uretra um micro corte né alguma coisa e sai ou paciente feminino está no período menstrual então vai sair algumas hemácias ali mas tem nada a ver com o rim quando tem a ver com o rim né quando a pessoa está com inflamação no rim aí sim está inflamado o rim vai ter pulso vai ter né degradação textual vai ter extravasamento de leucócitos sangue aí enrola tudo né e esses extravasamentos vem justamente litíase renal pedra cálculo renal né então isso aí agride muito como que a pessoa chega num quadrilitease renal a densidade da urina é 1,024 muito próxima da água quando ela está hiper hidratada essa densidade fica 1,005 muito próxima da água ou seja está bem hidratadinha essa pessoa mas quando ela está desidratada isso aqui sobe acima de 1,030 ou seja se a pessoa está hidratada um dia ou outro ainda desidratada um dia ou outro ainda vai mas para de beber água começa a concentrar muito urina não é você já viu que ácido úrico ele concentrado ele já começa a formar cristal cristais de ácido úrico não é cristais de oxalato cristais de fosfato cristais de permanganato isso tudo forma cristalização e litíase renal aí sim agride o rim sangra o rim sangra o ureter sangra a bexiga sangra a uretra ninguém consegue espelir uma pedra sem dor essa é que é a verdade por menor que seja às vezes a pedra é pequenininha mas causa um estrago danado então assim mantenha-se hidratado em adultos normais a média de mixão é de 1 a 2 litros por dia quando você está com oligúria você vai urinar menos de 1 litro por dia tá bom na verdade menos que 400 ml por dia anúria isso já é insuficiente renal menos de 100 ml por dia e poliúria não é mais do que 3 litros por dia ou seja está hiper hidratado aí também não precisa ficar hidratando demais todo dia porque senão você sobrecarrega o rim normal né bebe se você perde 1 a 2 litros por dia bebe de 1 a 2 litros por dia de água é o que você faz é o que você está bebendo agora se você beber 3 litros 4 litros de água por dia você vai começar a ter poliúria e sobrecarregar o rim por causa disso tá pessoal excesso de água também sobrecarrega o rim sobrecarrega então essencial é isso é de 2 a 4 garrafinhas dessa aqui por dia tá que é de 1 a 2 litros de água por dia certinho nessa época de calor a gente até bebe mais porque isso aqui é o que a gente perde na urina mas nessa época a gente soa bastante transpira bastante então a gente acaba perdendo mais então nessa época naturalmente você vai beber mais água e nem por causa disso a sua urina vai ficar concentrada porque você está perdendo no suor e aí para avaliar a função renal a gente avalia principalmente através dessas excretas ureia, creatinina e ácido úrico sendo que dessas três excretas a creatinina é a mais estável para se fazer o teste da função ou avaliação renal tá bom minha gente e aí para fazer o clíris renal de uma substância no caso pode ser clíris renal da ureia clíris renal da creatinina clíris renal do ácido úrico mas desses três como eu falei o melhor para fazer clíris renal é creatinina que é a substância que é produzida 24 horas e que é filtrada exclusivamente pelo rim 24 horas a ureia ela também é produzida 24 horas mas ela se perde um pouco pelo suor então não é a substância que vai avaliar efetivamente somente o rim então a creatinina é o melhor para fazer clíris mas você pode fazer de qualquer substância tá e aí se aplica essa forma o D significa depuração da substância por ml de plasma por minuto em relação à superfície corporal o U significa concentração da substância na urina o V o volume de urina por unidade de tempo né e o P dividido aqui por P que é a concentração da substância no plasma e esse volume de urina por unidade do tempo né a pessoa vai ao laboratório e fala eu vou fazer um clíris de urina e aí pela prescrição médica esse clíris pode ser avaliado em 12 horas ou em 24 horas em 12 horas dá o galão para a pessoa e fala vai colher urina durante 12 horas em 24 horas dá o galão para a pessoa vai colher urina durante 24 horas como que é isso chegou em casa amanheceu o dia a primeira urina da manhã despreza no galão e aí marca o horário se for de 24 horas você vai colher toda a urina depois dessa primeira urina da manhã que você desprezou no vaso vai colher toda a urina aqui dentro desse galão no outro dia levanta e a primeira urina do outro dia você colhe aqui dentro também totalizando 24 horas de colheita se for de 12 horas levanta despreza a primeira urina marca o horário por exemplo 8 horas da manhã e aí colhe 12 horas de urina ali naquele galão se foi 8 horas da manhã 8 horas da noite deu 12 horas até 8 horas da noite você pode urinar ali dentro do galão depois não urina mais tá bom então essa é a coleta de 12 ou de 24 horas que corresponde ao volume de urina por unidade de tempo na sua fórmula tá bom e aí o tamanho do rim e a taxa de filtrado glomerular são proporcionais ao tamanho do corpo então se a pessoa tem um corpo grande o rim vai ser grande se a pessoa tem um corpo mais franzino o rim vai ser mais franzino e aí como o rim acompanha o tamanho do volume corporal por convenção ajusta-se a estimativa de clíris para uma área corporal de 1,73 metros quadrados isso é por convenção mas essa área corporal por convenção ela fura quando se trata de uma pessoa muito obesa ou de uma criança aí a gente tem que fazer o cálculo para corrigir que eu vou te ensinar aqui tá então para a medida de clíris da substância S que será usada como marcador é necessário que essa substância S pode ser ureia e cretinina ou ácido úrico então a substância S esteja em concentração estável no plasma né seja fisiologicamente inerte seja livremente filtrada no glomérulo e não esteja secretada reabsorvida sintetizada ou metabolizada pelo rim nesses casos temos o clíris da taxa de filtração glomerular então a substância que mais completa essas condições aqui é a cretinina tá bom a taxa de filtração glomerular medida em ml por minuto indicativa do número de néfrons em funcionamento a partir da estimativa de clíris de marcador então esse clíris serve para eu ver como que os seus néfrons estão funcionando como eu falei cada rim tem em média um milhão de néfrons e cada néfron produz ali 100 microlitros de urina por dia né e então se cada rim tem um milhão cada rim vai produzir 100 litros de urina por dia né e aí no final reabsorve a maior parte e aí nesse caso aqui se começar a diminuir a taxa de filtração glomerular essa pessoa tem uma insuficiência renal em andamento à medida que os néfrons vão morrendo por nefrotoxicidade ah, tomou um medicamento nefrotóxico né está numa situação de nefrotoxicidade está perdendo néfron quanto mais néfron você perder mais insuficiente seu rim vai ficar certinho então medir a taxa de filtração glomerular é importante para objetivação do tratamento né quanto de néfron você perdeu e o que que eu posso fazer pra não pra que você não perca mais por exemplo uma pessoa que está internada precisa tomar antibiótico esse antibiótico é nefrotóxico ela já tem uma insuficiência renal aí o pessoal da microbiologia vai liberar se o antibiótico é sensível ou não ou resistente né e vai liberar também mediante a sensibilidade a concentração inibitória mínima pra matar o micro-organismo ou seja é o mínimo de antibiótico que eu posso dar pra esse pra esse cidadão que vai fazer um efeito terapêutico sem comprometer tanto o rim dele porque alguns antibióticos são nefrotóxicos certo da mesma forma isso funciona com outros fármacos nefrotóxicos qual que é a mínima dose que eu posso dar pra esse paciente pra não agredir mais o rim desse paciente que já tá com insuficiência renal isso tudo é medido pela taxa de filtração glomerular que o objetivo é o tratamento monitora a progressão da doença determina determinação do momento em que a terapia de reposição renal será necessária no caso da hemodiálise perdeu tantos né agora você tem que fazer hemodiálise porque a partir daqui você não consegue sobreviver sozinho guia para dosar das drogas excretadas pelo rim como eu já falei prevenção de toxicidade e em média 120 ml por minuto para homem e 100 ml por minuto para mulheres então a taxa de filtração glomerular normal pra homens tem que dar em média 120 e pra mulher 100 por minuto tá bom uma redução da taxa de filtração glomerular prenuncia a insuficiência do rim em todas as formas de doença progressiva o melhor marcador renal é esse aqui a inulina mas é praticamente impossível pelo custo elevado e pela dificuldade de se fazer essa reação dentro de laboratório e aí por isso a gente utiliza um dos mais encontros de custo-benefício que seria a dosagem de cretinina ureia e ácido úrico normalmente quando o médico quer avaliar a função renal ele prescreve lá dosar no sangue cretinina ureia e ácido úrico se elevar os três no sangue bom se os três estão elevados no sangue aí ele dosa na urina tá elevado no sangue e diminuído na urina o que que significa gente seu rim não tá filtrando tudo ou seja você já tá num quadro de insuficiência aí ele já detectou que você já tá insuficiente deu elevado esses metabóticos nitrogenados no sangue e diminuído na urina seu rim já tá insuficiente agora o quanto que ele tá insuficiente aí ele faz um clearance pra medir sua taxa de filtração glomerular pra ver se você tá insuficiente 75% 50% né 30% porque pela porcentagem ele vai determinar afinal a partir de agora você vai ter que por enquanto dá pra você controlar com dieta né agora a partir desse momento continuou essa insuficiência renal progrediu aí a gente vai pra hemodiálise tá bom aí a tomada de decisão a síntese de cretinina como eu falei ela vem de síntese de aminoácido pega o aminoácido arginina mais uma glicina a medida ali pela amedinotransferase que é a enzima que faz essa fusão pra produzir esse outro aminoácido que é a ornitina e ali eu tenho um subproduto que é a guanidino trava a língua né guanidinoacetato que aí por uma metiltransferase se transforma em creatina que pode ser momentaneamente fosforilada guardando aí energia ou quando perde o fósforo ou quando é desidratada se transforma em creatinina aí sim vai ser depurada pelos rins então a importância clínica da creatinina é concentração plasmática e urinária são utilizados como marcador da taxa de filtração glomerular a creatinina é produzida endogenamente liberada nos fluidos corporais a uma taxa constante e sua concentração plasmática é mantida pela filtração glomerular ou seja a creatinina só está normal no seu sangue agora se você dosar porque o seu rin está funcionando se começar a elevar a creatinina no sangue é um sinal e um indício de que o seu rin está perdendo a eficácia ou seja os néfrons estão por algum motivo lesionados certinho? mas aí tem que estar aumentado no sangue e diminuído na urina para detectar esta insuficiência a concentração de creatinina é afetada por idade por exemplo pessoa idosa ela já perde ali parte do seu rin com o avanço da idade todos nós cada dia que passa estamos perdendo um néfronzinho dois com o avanço da idade o negócio vai complicando certo? sexo você viu que o sexo feminino tem menos néfrons que o sexo masculino mas isso quer dizer nada o que vai determinar é você não detonar o seu rin com produtos que são nefrotóxicos exercício físico né o exercício físico ali é extenuante acaba provocando desidratação então cuidado com isso tem que fazer sim mas de forma correta certas drogas nefrotóxicas massa muscular quanto maior massa muscular você viu que você vai ter maior quantidade de peso renal estado nutricional e ingestão de carne aí por exemplo a pessoa está com cretinina alta mas na urina a cretinina está diminuída né cretinina alta no plasma e na urina diminuída insuficiência renal cretinina aumentada no plasma e normal na urina bom o rin está filtrando normalmente por que que essa cretinina está elevada no plasma então ingestão excessiva de carne comendo muita proteína ingerindo muita proteína tá bom então aumento da cretinina está relacionado com dieta aí vai dar aumentado no sangue e normal na urina agora se for dano da função renal aí vai dar aumentado no sangue e diminuído na urina ou ainda a pessoa pode ter uma doença músculo degenerativa como o músculo é carne e carne é proteína a pessoa vai ter aumento da cretinina não tem nada a ver com o vai ter problema ali com a doença muscular nesse caso certo e também o caso de litíase renal acaba prejudicando o escoar desse fluido acabando ter ali um aumento da cretinina devido a azotemia pós-renal ou pré-renal pré-renal vou ter ali uma obstrução no rim pós-renal vou ter uma obstrução no ureter então isso também aumenta a cretinina e diminuição da cretinina ocorre nos estados de gestação tá bom significado clínico da cretinina o aumento então vem por dieta doença muscular e dano renal principalmente aí os métodos para determinar a cretinina nós temos métodos químicos que não são recomendados devido a vários variantes de contaminação da reação o melhor método é o que a gente faz o método enzimático é o método mais em conta o melhor seria espectrofotometria de máximo isso é muito caro e inviabiliza isso em laboratórios de análise clínica então o melhor método é o método enzimático do jeito que a gente fez a reação lá no laboratório prático para glicose glicose triglicerídeos e colesterol a gente também usa enzima para dosar a cretinina só que lá a gente leu em 505 nanômetros para glicose colesterol e triglicéridos para dosar a cretinina a gente utiliza um filtro de 340 nanômetros no espectrofotômetro e aí detectou que o paciente está com insuficiência renal vamos fazer uma depuração da cretinina para dosar a taxa de filtração glomerular e aí vai coletar a urina nesse caso aqui é uma urina de 24 horas vai colher a urina e vai colher o sangue do paciente e aí a gente vai fazer o cálculo onde é a cretinina na urina dividido pela concentração de cretinina no soro que é o S vezes o volume total da urina colhido em 24 horas dividido por 1440 minutos que é o que tem 24 horas pega 24 e multiplica por 60 cada hora não tem 60 minutos então 24 vezes 60 dá 1440 minutos certinho e aí você tem a quantidade de mililitros de plasma depurado por minuto que é a taxa de filtração glomerular só pegar a urina cretinina na urina dividido pela cretinina no soro vezes o volume total em 24 horas dividido por minutos totais de 24 horas você tem mililitros de plasma depurado por minuto que é a taxa de filtração glomerular aí vamos fazer ela um exemplo aqui de taxa de filtração depuração da cretinina o paciente dosou um exemplo deu na urina 62 miligramas por ml e aí dosou no sangue 1,37 miligramas por ml o volume total que ele colheu em 24 horas foi 1.872 ml de urina aí aplica a fórmula o dividido por S 62 que é a cretinina na urina dividido por 1,37 que é a cretinina no plasma vezes o volume da urina total 1.872 em 24 horas então vou dividir pelo minuto 1.440 isso dá 58 ml de urina por minuto tá bom 58 ml de urina por minuto a gente viu por esta por esta convenção aqui olha que a taxa de filtração glomerular ml por minuto em homem tem que dar em média 120 em mulher em 100 então esse paciente nosso aqui ele tá insuficiente deu 58 ml por minuto cretinina já tá alta no plasma 1,3 e baixa na urina tá e aí só porque tem a questão da massa corporal então essa é a depuração por minuto e a gente vai equalizar com a massa corporal que por convenção a gente viu que é uma massa corporal volume corporal de 1,73 aí eu pego a depuração sem correção que é 58,8 vezes a superfície corporal por convenção que é 1,73 dividido pela superfície corporal do paciente então é 58 vezes 1,73 agora como que eu acho a superfície corporal do paciente é jogando nessa fórmula aqui ó superfície corporal do paciente que é A é igual a peso do paciente em quilogramas que no caso deu 59 quilos elevado a uma potência de 0,425 vezes a altura que deu 172 milímetros então ele tem 1,72 elevado a 0,725 vezes 0,007184 e aí eu chego na superfície corporal desse paciente aqui de 1,70 então a depuração corrigida é depuração sem correção 58,8 que já está insuficiente vezes 1,73 que é a superfície corporal de convenção dividido pela superfície corporal do paciente 1,70 então corrigindo aumenta um pouquinho tá vendo 58,8 passou para 59,8 aumentou 1 ml por minuto comparado com a superfície corporal de 1,73 metros quadrados continua insuficiente se fosse uma mulher que tinha perdido praticamente 50% do rim se fosse um homem perdeu mais do que 50% do rim então tá vendo com isso aqui a gente tem uma tomada de decisão para que o paciente possa ser submetido ou não a um quadro de hemodiálise ok então assim por essa fórmula a gente faz a taxa de filtração glomerular e pode corrigir ela também por isso aqui é óbvio que em laboratório se for fazer essas continhas você fica o dia inteiro pelo tanto de paciente que a gente atende então coloca isso aqui num programa de computador Excel básico ou se não os próprios programas laboratoriais já vem com essa fórmula você vai alimentar só com a concentração na urina concentração da cretina no plasma o volume total da urina em 24 ou em 12 horas o que for a altura ou peso do paciente e ali você vai ter os dois resultados a sem correção e a com correção que se apresenta para o médico tá bom e ele vai tomar a decisão dele certinho e ali eu posso ainda fazer novos cálculos que a excreção da cretina por unidade de tempo não é nesse caso aqui foi taxa de filtração glomerular não é de cretina então por unidade de tempo quanto de dessa taxa de filtração glomerular aqui olha eu tenho de cretina percebeu que o filtrado glomerular eu depuro ureia cretina ácido úrico entre outras coisas então quanto que eu tenho só de cretina nesse caso aqui cadê miligramas de cretina por 24 horas eu pego a taxa de filtrado miligramas por decilitro vezes volume total em 24 horas divido por 100 né então 62 onde vem 62 o filtrado de cretina na urina tá vezes o volume total da urina 1872 divido por 100 aí eu vou ter 116 miligramas de cretina em 24 horas corresponde isso aqui foi o que eu eliminei de cretina em 24 horas que tá bem né abaixo dos valores de referência aqui se for uma pessoa menor do que 50 anos tá bom como a gente olha aqui embaixo se for acima de 60 ou 70 né também fica assim bem borderline né então a gente observa que a gente pode dosar ainda a taxa de cretinina por 24 horas e excreção da cretinina por peso aí é só pegar a questão do peso do paciente e excreção da cretinina que deu 116 e dividir pelo peso do paciente peso corporal 59 quilos aí eu vou ter a excreção de cretinina por peso em 24 horas tá bom então só um exemplo de cálculo que a gente trabalha dentro de laboratório e quem não tem um computadorzinho usa esse normograma aqui ó né que é o normograma pega o peso do paciente pega a altura do paciente traça uma reta né e eu tenho a superfície corporal nesse caso um paciente de 85 quilos com 1,80m de altura ele vai ter uma superfície corporal de 2,05 metros quadrados se for um paciente de 70 quilos e 1,60m ele vai ter uma superfície corporal de 1,75 metros quadrados tá bom e aí a gente pode aplicar isso para fazer um cálculo mais rápido e se a pessoa não tiver nenhum Excel né porque se tiver Excel ele coloca isso aqui no essa formulazinha no Excel ele consegue chegar sem normograma nessa superfície corporal aqui dosada do paciente tá bom e ainda tem a forma de Crocopt-Gout que é uma forma que aplica idade, sexo e peso no cléris de cretinina né aonde eu vou colocar 140 menos a idade vezes o peso do paciente dividido por cretinina vezes 72 isso no homem e se for pela mulher essa fórmula vezes 0,85 tá bom essa é a forma de Crocopt-Gout ela não considera aqui a altura do paciente apenas o peso do paciente e a idade e a cretinina no plasma não tem que mexer com cretinina na urina tá bom então a forma mais direta é e aí eu sempre gosto de soltar nos meus resultados quando o médico pede o cléris eu solto esse cléris com peso e altura normal corrigida e segundo Crocopt-Gout solta ainda excreção de cretinina por unidade de tempo e por peso em 24 horas porque o médico tem vários parâmetros pra ele comparar essa insuficiência renal a gente viu 58,8 já é uma taxa de filtração glomerular muito baixa né então ele vai ver a depuração de cretinina em 24 horas excreção de cretinina em 24 horas né vai ver a depuração da taxa glomerular corrigida e segundo Crocopt-Gout que não considera na urina apenas no plasma e ali ele compara e vê realmente se tem algum erro laboratorial algum desvio porque que acontece aqui pessoal é o seguinte né porque que eu coloco de Crocopt-Gout porque ser humano sendo o ser humano não é você fala pro paciente vai pra casa coleta 24 horas de urina aí chega no laboratório e fala assim coletei o cara tem lá 100ml de urina você é insuficiente renal? não mas como que você fez 100ml de urina? não é minha urina de 24 horas tá na cara que ele não colheu não é aí você fala pro paciente olha volta e colhe o paciente não me recuso a cor então beleza você vai pegar aquilo ali vai fazer já sabe que dá errado e você coloca no médico o médico a forma de Crocopt-Gout foi colocada sem considerar a creatinina na urina né e devido a uma coleta provavelmente inadequada pelo paciente já chega lá o médico puxa a orelha do paciente fala pra ele o risco que ele tá correndo se não fizer um negócio certo ele vai voltar e vai fazer o negócio certo tá bom porque se vai ficar batendo boca com o paciente no laboratório todo mundo é adulto ninguém é criança não então assim o cara tem que assumir a responsabilidade de largar de ser trouxa e fazer a coisa certa então assim porque tem muita gente que chega no laboratório e quer ficar batendo boca então assim o que é de garantia da qualidade a gente faz controle de qualidade a gente coloca ali certinho mas o que depende do paciente colher é ele que vai colher você dá a instrução entendeu beleza não entendeu pergunta a gente repete mas não faça nada errado ah eu não vou colher de novo não tudo bem assina aqui esse termo de anuência declarando que o senhor não vai colher de novo a gente faz o exame com o que tem então é por isso que eu sempre coloco a forma de Crocote-Gauch que desconsidera essa questão da coleta do paciente apenas do plasma que foi uma coisa que eu coletei no laboratório que eu estou dosando com controle de qualidade que eu sei que não vai ter problema às vezes chega lá no paciente no paciente normal e dá uma filtração glomerular de 58,8 está insuficiente aí segundo Crocote-Gauch que desprezou a coleta urinária do paciente só trabalha com creatinina no plasma deu lá uma taxa de filtração de 120 ml por minuto o que isso significa o paciente não colheu a urina adequadamente está escancarado tá bom e aí eu aviso o médico eu assino o exame aviso o médico na observação os valores discrepantes entre a forma de Crocote-Gauch que não considera a coleta do paciente e a cliricretina que considera a coleta do paciente se encontra discrepância devido a uma coleta inadequada provável né a gente tem que usar palavras amenas uma provável coleta inadequada pelo paciente sugerimos a avaliação a critério médico e a repetição a critério médico eu não perco o paciente eu não perco o médico porque ele está vendo o que está acontecendo ele vai tentar instruir o paciente se ele quiser fazer da forma certa beleza se não ele trabalha com Crocote-Gauch então é para isso que serve a fórmula de Crocote-Gauch para excluir esse fator variante do paciente que é ser humano sendo ser humano gente tem ser humano que entende faz o negócio certinho mas tem ser humano que não está nem aí nem para a saúde dele tá bom no caso da ureia a gente não usa muito para fazer cliris de ureia mas se quiser fazer tem como fazer é só dosar a ureia na urina dosar a ureia no sangue a ureia é o principal produto metabólico nitrogenado catabolizado proteico em humanos 75% do nitrogênio proteico excretado humano vem da ureia mais de 90% da ureia é excretada através do rim ou seja é um bom produto para se medir doença renal mas a creatinina é mais estável significado clínico da ureia aumento da ureia significa diagnóstico da insuficiência renal o aumento da ureia pode ser uma diminuição da função renal ou um aumento de consumo nutricional a base de a gente viu que a ureia é síntese proteica então se eu tenho ali um aumento do catabolismo proteico da degradação de proteínas obviamente eu vou ter um aumento da ureia e litíase pré ou pós renal diminuição da ureia gestação síndrome nefrótica né uso de proteínas para síntese dieta e lesão hepática grave porque lesão hepática grave eu falei que o fígado converte amônia em ureia certinho quando a gente analisa lá a questão da produção de ureia pelo rim a produção de ureia pelo rim passa justamente por essa situação deixa eu pegar aqui a avaliação certinha ela passa pela degradação né ou catabolismo de proteínas e a diminuição dela vem por lesão hepática grave então a pessoa está com hepatite está com esteatose hepática está com cirrose hepática proveniente de degradação dos hepatóxicos seja por motivo alcoólico por medicamentos nefrotóxicos enfim lesão hepática grave então além de hepatite ou cirrose essa pessoa também vai ter diminuição da ureia a ureia do cara está top significa que o rim dele está top às vezes é o fígado que está arrebentado tá bom é por isso que o médico sempre pede ureia e creatinina porque creatinina é uma coisa bem estável ela já é produzida e depurada pelo rim ela não passa por um fígado para ser convertida não é aí no caso da ureia ainda depende dessa questão do fígado se está ou não saudável para aí sim eu avaliar corretamente o rim certo caso de litíase renal olha aqui esse rim direito do paciente aqui está bastante comprometido comprometido com pedras e esses cálculos podem ser de fosfato de carbonato de magnésio de oxalato de urato então isso tudo que acumulou esses cristais urinários se formou uma gigante pedra que ao ser removido ao tamanho isso aqui não passa no uratré é só removido cirurgicamente uma pedra muito grande também é só removido cirurgicamente quando está pequenininho se você tomar cuidado ali ela ainda é expelida o que não pode ser feito gente se você está com litíase renal você vai lá e bebe água você vai explodir o rim tem que ver se essa pedra é pequena se realmente compensa passar isso por pressão ingesta de água caso contrário isso vai provocar mais dor e vai explodir o rim de tanta água e vai necrosar o resto então o menor sinal de litíase renal a dor já vai denunciar não bebe água não vai para o médico para primeiro avaliar o tamanho nesse caso aqui a pessoa com a pedra desse tamanho vai adiantar ela beber água não vai passar nem na tora não sai daqui de jeito nenhum então tem que avaliar o tamanho para ver se pode ou não pela ingesta de água expelir e caso contrário é cateterismo coloca o cateter na ureta sobra vai lá e destrói a pedra pulveriza vai sangrar vai mas você tira essa pedra de lá tá bom aí nesse caso aqui com certeza perdeu o rim porque a pedra está íntegra igualzinha a pelve renal com certeza precisa tirar o rim que é esse caso aqui já tirou o rim aí cortou o rim tirou a pedra lá de dentro então se cortou o rim com certeza você perdeu ali parênquima renal tá bom e aumento da ureia você pode ter correlacionado aí sem disfunção renal com hemorragia digestiva úlceras né estresse e infarto agudo miocárdio certo e a função renal diminuída e sim aumento da ureia no plasma e diminuição na urina tá bom diminuição da ureia além de lesões hepáticas também relacionado a gravidez e hiperhidratação ou desnutrição ou dieta pobre em proteínas tá bom no caso do ácido úrico é o principal produto catabolizado dos nucleotídeos purínicos adenosina e guanina a partir da degradação dos ácidos nucleicos endógenos principalmente tá bom é um produto nitrogenado principal composto nitrogenado do excremento de répteis e pássaros mas no nosso caso é encontrado em pequena quantidade na urina de mamíferos as fontes de dieta contribuem com menos da metade do ácido úrico produzido e como que ele é produzido catabolismo das purinas principalmente adenosina e guanina produzindo xantina e final ácido úrico tá bom e ali a xantina é oxidada como a gente viu e produz os ácidos úricos que é eliminado pelos rins então o aumento do ácido úrico ou eu tenho uma insuficiência renal ou eu tenho uma dieta que sobrecarrega em ácido úrico que quando o ácido úrico tá acima de nove miligramas por decilitro causa esse outro problema aqui ó gota acúmulo de ácido úrico nas articulações provocando essa situação de artrite gotosa pode ser nos membros superiores inferiores provocando bastante dor no paciente tá bom além disso o aumento do ácido úrico pode estar relacionada leucemias anemias hemolíticas do tipo falciforme doenças intestinais e uso de drogas que desviam o metabolismo aumentando as xantinas aumento do ácido úrico drogas insuficiência renal acidose metabólica gota dieta destruição aumentada de nucleoproteínas devido a processos relacionados ao aumento das xantinas no nosso corpo a diminuição do ácido úrico na neoplasias xantinúria doença celíaca acromegalia doença de Wilson e síndrome de Fancone certinho então pessoal esses são os principais excretas nitrogenadas como eu falei a questão o meu organismo se tiver ali uma disfunção da permeabilidade glomerular que controla a quantidade de proteína excretada na urina aí a pessoa está com uma hiperglicemia com diabetes descontrolado eu vou ter o aumento dessa permeabilidade vai começar a passar proteína na urina coisa que normalmente não acontece nessa camada endotelial fenestrada que regula a questão da passagem de proteína que são macromoléculas certinho e aí quando a pessoa começa a perder proteína na urina significa que o nefron dela está ruim se eu não regular isso o que está causando essa síndrome nefrótica é um medicamento tem que tirar esse medicamento às vezes a pessoa está tomando um medicamento nefrotóxico está provocando ali uma síndrome nefrótica tem que retirar esse medicamento porque senão vai ter ali uma necrose do nefron e essa pessoa vai começar a ter insuficiência renal é diabético então tem que controlar esse quadro hiperglicêmico senão a pessoa vai ter uma nefropatia diabética tá bom então pessoal o que está causando esse aumento da permeabilidade eu não sei mas o fato é que vai começar a aparecer proteína na urina tá bom albumina ou microalbumina certo começa a aparecer o aumento da excreção urinária de proteína é causado por aumento no sangue filtrado ou seja eu tenho um excesso de proteína no sangue aí sim eu tenho outras disfunções né que está causando esse aumento de proteína no sangue aí o aumento de proteína tem que ser filtrado mesmo o aumento da concentração circulante de proteína de baixo peso molecular aí vai ser excretado normalmente redução da capacidade de absorção ou reabsorção renal aí já é síndrome nefrótica é quando começa a aparecer a proteínura acima de 300 miligramas por dia que geralmente é patológica correlacionada ao rim consequências da proteínura o acúmulo de proteínas no lume tubular pode provocar reação inflamatória o aumento da lesão estrutural intersticial expansão e progressão da insuficiência renal lesão das células mesangeais levando a glomérulo esclerose tá bom então proteínura é um potente marcador de risco para progressão da insuficiência renal então a pessoa está em quadro de proteínura o rim dela não está legal certo então tem que ver o que está causando isso para contornar essa síndrome nefrótica para não evoluir para uma necrose nefrótica tá bom então o tipo de proteínura eu posso ter proteínura glomerular que é proteína urinária e é geralmente albumina tipo mais comum e mais grave de proteínura caracterizado pelo aumento da permeabilidade glomerular que é a síndrome nefrótica proteínura funcional que é a forma de proteínura glomerular causada por mudança de fluxo sanguíneo através dos glomérulos está associada ao exercício febre frio insuficiência cardíaca congestiva hipertensão e aterosclerose então aqui já são problemas que não tem nada a ver com o rim mas que interferem na na questão da proteínura que é o exercício físico a febre e é importante a gente conhecer isso porque a pessoa está com proteínura está com problema no rim às vezes ele teve uma febre por um quadro fisiopatológico fez exercício extenuante ou ele está com insuficiência cardíaca congestiva vai aumentar BNP ou NT pro BNP como a gente viu hipertensão ou aterosclerose proteínura tubular proteínas urinárias geralmente são proteínas de baixo peso molecular a gente vê isso aqui na formação de cilindros na urina proteínura de sobrecarga concentração aumentada no plasma proteína de baixo peso molecular anormal como cadeia leve de imunoglobulina produziu muito anticorpo vai ser eliminado na urina inclui hemoglobinúria no caso da hemoglobinúria paroxídica noturna que é uma fisiopatologia que leva a anemia mioglobinúria proteínura de Benz-Jones que são imunoglobulinas de baixo peso molecular e proteínura pós-renal no caso geralmente seria uma inflamação na bexiga no ureter que são secreção anormal de proteína no trato urinário posterior ou seja depois dos rins e geralmente é provocada por inflamação ou malignidade infecção urinária infecção do ureter infecção do rin aumenta essa proteína pós-renal então apareceu proteínura tem que avaliar se é uma proteínura pós-renal vai ter inflamação ou infecção de urina a gente observa isso claramente fazendo um EAS proteínas de baixo peso molecular a gente consegue ver isso fazendo um teste chamado de proteínura de Benz-Jones a gente dosa isso lá no setor de urinárias proteína tubular ou proteínas funcional ou glomerular a gente dosa também na bioquímica que é a dosagem de albumina ou dosagem de microalbuminúria na urina tá bom e aí sempre observa dosa no plasma tá normal dosa na urina tá normal não tem nada dosa no plasma tá aumentado dosa na urina tá aumentado é porque no plasma tá aumentado e o rin tá tentando excretar não tem problema nefrótico dosa no plasma tá diminuído dosa na urina tá aumentado aí é síndrome nefrótica no plasma diminuiu diminuiu porque tá passando pelo néfron e por isso que na urina está aumentada então é esse raciocínio que a gente faz quando a gente determina a a proteínura do paciente e pode fazer também a proteínura de 4, 8, 12 horas 24 horas pra monitorar esses casos principalmente ligado à insuficiência renal e ali na urinalise a gente vai fazer essa prática lá em laboratório na próxima vez que a gente for lá pega a urina coloca em contato com essa fita de reagente químicos e a gente pode dosar leucócitos glicose corpos cetônicos se a pessoa tiver problemas hepáticos cura o bilinogênio bilirrubina vai aparecer se tiver alguma lesão com sangramento vai aparecer sangue na urina se tiver proteína vai aparecer tá bom se tiver nitrito no caso da infecção urinária vai aparecer aqui tá bom o pH da urina também é indicativo de algumas situações e a densidade também baixa densidade o paciente tá hiper hidratado alta densidade tá desidratado normal é ficar entre 0,15 0,20 0,25 nesse caso aqui tá desidratado e aqui tá hiper hidratado o pH da urina normalmente é de 5 a 6 como a gente viu quando ele tá alcalino o que que alcaliniza o plasma proteína infecções então vai dar uma proteína aumentada e a gente percebe pela variação da cor né e aí normalmente se tiver infecção urinária dá nitrito positivo ou seja é uma proteínura pós-renal devido à infecção e a gente percebe isso na hora com nitrito ou presença de leucócitos esses leucócitos estão vindo aonde da infecção aí pode dar leucócitos com nitrito ou seja uma infecção bacteriana só leucócitos sem nitrito pode ser uma infecção bacteriana por bactérias não nitrificantes ou alguma inflamação seja por um cálculo renal aí normalmente vem acompanhado por sangue tá fato é que vai ter proteína junto agora não tem nada só deu proteinúria não é proteinúria aí dosa no plasma tá diminuído sim e aumentado na urina e diminuído no sangue aí esse cara tá com síndrome nefrótica tá com problema hepático vai aparecer bilirrubina e urobilinogênio na urina tá com dieta ou jejum prolongado vai começar a aparecer corpos cetônicos na urina tá com cetoacidose diabética vai aparecer corpos cetônicos na urina tá com diabetes vai aparecer glicose na urina principalmente se for um diabético descontrolável tá vendo então pelo exame de urina também a gente consegue ir mais além nessa análise do filtrado glomerular seja pra dosar uréia cretinina ácido úrico proteína especificamente ou outros compostos bioquímicos pra raciocinar clinicamente em um amplo e diverso metabolismo bioquímico seja no metabolismo dos carboidratos seja no metabolismo dos é metabolismo das xantinas purinas né metabolismo das excretas doenças musculares doenças hepáticas certinho a paciente tá com a uréia diminuída bilirrubina e urobilinogeno aumentado por isso que a uréia tá diminuída o cara tá com problema hepático né então assim várias coisas dá pra se analisar clinicamente aqui no exame de urina e na avaliação da função renal tá bom pessoal agora obviamente lá no ambiente virtual se encontram exercícios pra você fazer praticar né então o melhor momento pra você fazer exercício é agora vai lá com conhecimento já faz seu resumo o que é resumo é você pegar toda essa aula e resumir em uma folha de marcadores cardíacos e uma folha de marcadores da função renal marcadores cardíacos coloca lá mioglobina se eleva com 6 horas até 6 horas de 0 a 6 horas é um bom marcador troponina de 6 a 12 horas é um bom marcador assim como CKMB tá bom é marcador de insuficiência cardíaca NT pró BNP ou BNP tá e aí do outro lado marcadores da renais o rim tem função escretora função endócrina e função regulatória e aí coloca lá função escretora avaliada pela ureia cretinina e ácido úrico ureia vem pelo metabolismo da formação de aminoácidos então perdão ureia vem pelo metabolismo da degradação de aminoácidos e proteínas a cretinina vem pela síntese de aminoácidos e o ácido úrico pela síntese de xantinas que é das bases nitrogenadas aumento no plasma e diminuição na urina insuficiência renal aumento no plasma e urina normal é dieta tá bom diminuição no plasma da ureia é insuficiência hepática certo então coloca essas coisas para você lembrar proteínura elevada na urina se tiver elevado no plasma é algum problema não renal se tiver elevado na urina e diminuído no plasma é síndrome nefrótica se tiver normal no plasma e aumentado na urina pode ser algum problema como inflamação das vias urinárias e aí você faz esse resumo faz os exercícios você está dando uma ordem para o seu cérebro naquilo que realmente você precisa gravar e aí chega a semana que vem se você fez isso obviamente você não vai esquecer daquilo que você precisa chegou na hora da prova pega essa aula revisa ela fica gravada não é e aí você vai ter que começar tá bom se tiver alguma dúvida pergunta se não tiver deseja a todos um bom final de semana professor deixa eu te falar a respeito daquela atividade que está postada no portal da unidade 1 unidade 1 seção 1 tem algumas perguntas que estão tipo tá só a pergunta aí tá tipo desconfigurada certo não a resposta tá lá em cima aí não dá pra saber qual que é a alternativa daquela pergunta eu vou dar uma olhada lá e já regularizar isso tá bom então tá já mais alguma pergunta aí pessoal professor fala eu acho que como você não tinha dado essa matéria e eu fui tentar responder eu acho que eu vi isso mesmo que a Ana falou e eu acabei enviando a minha mas eu não consigo fazer de novo não ah então deixa do jeito que tá tá bom então tá bom então obrigado por nada mais alguma pergunta aí pessoal então beleza até semana que vem vou regularizar lá esse negócio que a Ana falou tá bom e semana que vem a gente volta pra falar de metabolismo hepático e pancreático aí encerra essa parte de bioquímica a gente faz a próxima aula prática sem ser na semana que vem na outra e aí encerra o assunto de bioquímica a gente faz a primeira avaliação e encerra o primeiro bimestre depois a gente vai pra hematologia tá bom grande abraço fiquem todos com Deus bom final de semana se cuidem e até semana que vem tchau 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 tchau